As garrafas no quintal ficam todas viradas para baixo. A Ângela está sempre vigilante. Mesmo assim, não conseguiu impedir que o mosquito entrasse na casa dela. O pai, de 73 anos, teve dengue e em poucos dias ele morreu. Eles passavam remédio e ele voltava. Tomava soro, ele voltava. Então ficou uma semana caminhando para a UPA. Com uma semana, ele veio a piorar e eu levei e eles vieram internar ele. E no último dia ele veio a falecer. A região centro-oeste tem a maior incidência de dengue do país. Brasília e Goiânia se destacam. Em todo o Brasil, só este ano, já são mais de 16 mil casos e mais de 800 mortes pela doença. Normalmente, na seca, os números são mais baixos, mas não foi o que aconteceu este ano. Apesar da estiagem, houve alta de janeiro até setembro de 189% nos casos de dengue em relação ao mesmo período do ano passado. E de agora em diante, ainda tem o período chuvoso. Depois de mais de 120 dias de estiagem, a chegada da chuva em Goiânia é propícia para o surgimento de novos focos de dengue. O lixo acumulado na rua e mesmo os buracos no asfalto podem abrigar as larvas do mosquito. Limpeza na cidade, a gente observa a redução do número de casos notificados naquela cidade. A população pode acionar vigilância sanitária na Secretaria Municipal de Saúde do seu município. A população pode acionar vigilância sanitária na Secretaria Municipal de Saúde do seu município.